Música O presidente da AG Transp renunciou ao cargo após críticas a sua gestão serem levantadas na CPI das agências reguladoras da Alerj A carta de afastamento foi lida pelo presidente da comissão na reunião desta terça-feira Murilo Leal já estava há cinco anos na presidência da agência, que acumula inúmeras reclamações, principalmente de quem depende do Serviço de Transporte Público no Rio de Janeiro De acordo com o presidente da CPI, a comissão recebe três vezes mais denúncias de transportes do que as de gás, água e energia, por exemplo Para a Amorim, a renúncia foi resultado do trabalho sério da CPI e será muito importante para a oxigenação e melhora na gestão dos processos da AG Transp O que nos chama a atenção é que na última sentada, por exemplo, quando a gente fala do atraso dos processos regulatórios Nós questionamos de forma objetiva o presidente se nós interrompêssemos os novos processos de ingressarem, de serem autuados Em quanto tempo a agência teria a capacidade plena de dar resposta aos processos que já estão tramitando E a resposta nos chamou muita atenção Disse ele que pelo menos dez anos para que isso acontecesse, o que é absolutamente inviável E considero sim, não comemorando o fato, mas considero que tenha sido um resultado da CPI oxigenada A mais vivência democrática na gestão da AG Transp Que como consequência terá um serviço melhor para o cidadão, na ponta, o cidadão do estado do Rio de Janeiro Os conselheiros da AG Transp destacaram os desafios institucionais enfrentados por eles Como o alto volume de processos e a dependência de funcionários nomeados Para o conselheiro Adolfo Konder, por exemplo, a agência deveria ter um papel mais próximo da população Contando com a tecnologia e os meios digitais Então vejo uma grande perspectiva das agências numa maior digitalização De uma maior aproximação do cidadão e das suas demandas Das demandas do cidadão, de uma ouvidoria bem atuante Obviamente a gente tem hoje vários meios digitais que podem aproximar a população Então a agência cumpriu o papel dela, fundamentalmente, obviamente sob a ótica do cidadão Da população que é o usuário desses serviços tão importantes Trens, barcas, enfim, as rodovias, o metrô São mais de cerca diariamente de um milhão de pessoas quase que transitam nesses meios de transporte Então da gente poder cada vez mais buscar fiscalizar esses serviços Cobrar, obviamente, das concessionárias e fazer essa regulação entre o poder concedente e os concessionários A CPI também ouviu o secretário estadual de Energia e Economia do Mar Sobre as denúncias dos postos de gasolina que não conseguem instalar o GNV Além da necessidade de ampliação dessa rede no estado Sobretudo fora da região metropolitana O secretário informou que o GNV é um ativo fundamental para o Rio Sendo o segundo maior mercado depois das termoelétricas E que o governo vem analisando todas essas questões Assim como o novo mercado e a nova lei do gás Para decidir sobre o futuro das concessões no estado Ele lembrou que o governo tem uma decisão importante pela frente E a própria CPI vai ser fundamental nesse processo A questão do GNV é uma característica do estado do Rio É impressionante É o estado que tem a maior rede de postos de combustível de GNV E é o estado hoje de destaque nacional Muitos estados vêm aprender aqui com o Rio de Janeiro E obviamente a gente tem sido foco, tem sido observado E agora está no momento mais do que adequado Para a gente estabelecer os critérios da abertura desses postos Como é que vai se dar a expansão Como é que a rede suporta isso Como é que você faz o equilíbrio das tarifas O valor da tarifa do GNV O valor da tarifa para o industrial O valor da tarifa para o residencial Que é a mais alta Então tudo isso tem que ser pesado Para o processo de ou renovação ou de nova licitação O que for O importante é que o momento que nós estamos discutindo Exatamente é o mais propício para fazer esse debate Para os deputados a posição do secretário Demonstrou a importância dos trabalhos da CPI Bem como da perfeita entrega dos relatórios Hoje o secretário trouxe aqui informações Que até então não tinha sido colocado Nessas audiências que nós temos realizado E vai ser de grande relevância Como ele colocou que não defendendo a agência da Genesa Mas também mostrando a condição Que ela vai ter de atuar lá na ponta Vencendo essa lacuna Diante de que muitos relatórios Que tenham sido colocados Não tem sido lá na ponta Prestado à sociedade fluminense Música 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 Música